ORAÇÃO, SUJEITO E PREDICADO O sujeito e o predicado são termos que compõem a estrutura de uma oração e facilitam a sua compreensão. O sujeito é o termo ao qual uma informação se refere, enquanto que o predicado é o termo que detém a informação em si. Uma forma muito utilizada para identificar esses termos é fazer as perguntas quem e o que. Vejamos o primeiro exemplo. Observe a frase, a luz entrava pela janela. Agora vamos iniciar com a pergunta, quem entrava pela janela? A luz. Logo, esse é o sujeito da oração. Em seguida, fazemos a pergunta, o que a luz fez? Entrava pela janela. Então, esse é o predicado da oração. Agora vejamos um segundo exemplo. Vitória foi à escola. Agora fazemos a pergunta, quem foi à escola? Vitória. Logo, ela é o sujeito da oração. Em seguida, fazemos a pergunta, o que Vitória fez? Vitória foi à escola. Vitória foi à escola. Logo, esse é o predicado da oração. Existem alguns tipos de sujeitos, dentre os quais podemos observar no quadro ao lado. Temos o sujeito determinado simples, que possui apenas um núcleo, ou seja, o verbo se refere apenas uma palavra. Por exemplo, Pedro viajou para o litoral. Nós aprendemos a ler. O humilde aprende mais. Temos também o sujeito determinado composto. Este possui dois ou mais núcleos, ou seja, o verbo se refere a mais de uma palavra. Por exemplo, pai e filho almoçaram juntos. E ainda temos o sujeito determinado oculto, também chamado de elíptico ou desidencial. Nele, não está explícito quem é o sujeito, mas podemos identificar pelo pronome ou pela presença em uma oração antecedente. Por exemplo, chegamos atrasados na escola. E chamava-se Tiago, tinha 25 anos e trabalhava no hospital da cidade. E ainda temos o sujeito indeterminado. Nele, não é possível a identificação do sujeito na oração. Por exemplo, precisa-se de balconista. Vive-se bem nesta cidade. Seguiram nossa página. No que diz respeito aos predicados, podemos destacar três tipos principais. O verbal, o nominal e o verbo nominal. O predicado verbal é aquele que possui um verbo de ação. Por exemplo, Tati correu. Tati é o sujeito. E correu é o predicado verbal, que possui apenas um verbo de ação. Outro exemplo é, o atleta chutou. O atleta é o sujeito. E chutou é o predicado verbal, porque possui apenas um verbo de ação. Predicado nominal é aquele que possui um verbo de ligação, mais um predicativo do sujeito. Observe a frase, o menino parecia feliz. Parecia é o verbo de ligação. E feliz é o predicativo do sujeito, porque ele atribui uma característica ao menino. Logo, temos um predicado nominal. Na frase, os trabalhadores continuavam descontentes. Temos o verbo de ligação, continuavam. E descontentes, um predicativo do sujeito, porque ele atribui uma característica aos trabalhadores. Logo, também temos um predicado nominal. O predicado verbo nominal é aquele formado por um verbo de ação, mais um predicativo do sujeito, ou um predicativo do objeto. Observe a frase, Pedro chegou cansado. Temos o verbo de ação, chegou, mais um predicativo do sujeito, cansado. Então, temos um predicado verbo nominal. E na frase, Juliana abriu um presente inesperado. Temos o verbo de ação, abriu, e o predicativo do objeto, inesperado. Porque está atribuindo uma característica ao objeto da oração, que é a palavra presente. Então, aqui também temos um predicado verbo nominal. E aí, gostou do vídeo? Então curta, compartilhe, inscreva-se e acione o sininho de todas as notificações para não perder nenhum vídeo. Você também pode apoiar o nosso canal tornando-se membro dele, por apenas R$ 2,99 ao mês. Nele, você tem acesso a conteúdos exclusivos, como os roteiros dos vídeos e listas de exercícios. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo!